Abre os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Abre os olhos do meu coração Abre os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Abre os olhos do meu coração Abre os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver, quero te ver se eu não me engano Abra os olhos do teu coração Abra os olhos do teu coração Quero te ver, quero te ver se eu não me engano Salve, Deus aqui, Deus aqui, Deus aqui, Deus aqui Abra os olhos do teu coração Amor e Pata Maria De pureza e estendor Amor e Pata Maria Amor e Pata Maria Precisamos manter a atitude verdadeiramente de cristãos Não nos corromper com as coisas do mundo Crê em Jesus e manter a fé Assim como a mulher do fluxo de sangue A sua atitude sublinha a necessidade de cura E a extraordinária graça de Jesus curava Como também a grande fé e a perseverança do cego batineiro Em clamar mesmo quando a multidão lhe mandava na boca Amor e Pata Maria A ideia do outro lado Amor e Pata Maria E a terminar a letra de atitude Os passos na coluna E a partir de tudo No centro urbano Karda Maria A toa, me queixar Hoje o mesmo acordo vai cortar sua promesa Esperta, me queixar Que não há mais tempo pra ficar de brincadeira A toa, me queixar Hoje o mesmo acordo vai cortar sua joiva Os céleps gira mais motivated Hoje o mesmo acordo vai cortar sua joiva Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que Deus é o Filho que chega Para que todo aquele Que nem lhe crê Não interessa A estreia, a vida dela O coração não se curte Crede sempre em Deus Crede em mim Amações na casa de meu Pai E vou preparar Você, Jesus, vem nobre estar nos prontos Jesus, vem nobre estar nos prontos E Jesus, vem nobre estar nos prontos E Jesus, vem nobre estar nos prontos E o Senhor, vem nobre estar nos prontos Já chegando o dia Quando o Espírito virá O Seu trono de Jesus E a Jesus Uma transformação até mesmo na estrutura do planeta A vida diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra Às vezes, quando a gente está andando aí nesse mundo que eu vejo em bicicleta Eu fico olhando assim como há uma devastação Como o homem faz isso, cortando tudo na cabeça Desmatando os animais soltos, assim, sem condições de recordar Eu fico pensando, quando Deus virá, quando Ele vai instalar tudo isso Os bíblicos, os bíblicos e tantas coisas Esse é o propósito de Deus A Bíblia, nos expressões como os últimos dias Lá diz aí esse capítulo 2, o que é esse parte? São muitos textos que vai dar tempo a gente ler todos Últimos tempos, lá em primeiro tempo, ouvinte Última hora, primeiro de jogo, capítulo 2, 18 Mas, não é só os cristãos que falam sobre esse momento final da vida O que é isso? E o salão do meu coração, o meu rei de mim é Meu desejo é o meu rei, meu desejo é ser Tu é o meu rei, meu dia a dia Somando o seu amor, e o meu rei, meu rei, meu rei Meu desejo é o meu rei, meu rei, meu poderoso, meu rei Amado o seu amor, e o meu rei, meu rei O meu rei, meu rei, meu rei, meu rei Amado o seu rei, meu rei, meu rei Amém. 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 Mésia da cruz Ele vem me buscar rezco ouá O Mésia da cruz Ele vem me buscar Mésia da cruz O Messias vai aguardar Ele vem me buscar Quando escreveu essa verdade, aplaude! Aplausos! 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 O valor de uma alma Uma alma custa muito Uma alma não tem muito valor E é por isso que como igreja Devemos resgatar as almas Que Jesus por elas já se aplaudiu Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou voltar pra tudo! Eu estava contando com eles E espírito e em verdade Espírito e em verdade Não será só sobre montanhas ou tempos? Logo, só o coração Você promete? Eu prometo Este homem me disse tudo o que eu tenho feito Ele deve ser um grito Enquanto eu te liso Eu cuido de tudo Que te faz sofrer Não é triste de eu sofrer Deixa eu te sofrer E quando eu te liso Eu cuido de tudo Que te faz sofrer Aleluia, Deus! Aleluia! Aleluia! Vem mais, sinto elemente Pegar nos dedos Vamos para as ruas Que se bloquear em ruas Vamos para as raças Sombem ao tempo de casa O que faremos? Ligamos a internet Ligamos a palavra Vamos para as ruas Mas a igreja não vai 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 Amém. 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 Diva. Quando embarca os capitãs número 15, verso 97, ele chega lá na cruz, e a cruz, deixa eu abrir um parênteses aqui, o peso maior não era a madeira, eram os nossos pecados que ele caminava, eram as nossas dores que ele caminava, mas quando chegou na cruz ele deu um prato sancelando a graça dizendo o Pai está consumado Amém. Tem salvação, tem restauração, tem vitória, tem vida, em lugar de morte, tem vida, tem lugar da escarregão do pecado, tem restauração, Jesus vem a primeira vez para estabelecer a graça e estabelecer a sua igreja aqui na terra. Amém. Aleluia. E, olha, eu estou aqui, por favor, quando estabeleceu toda a igreja andou com os discípulos, curou, está chegando agora a ordem de voltar pra... Salvação 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 Aquela sim que não estava olhando pelos problemas Mas que estava olhando para Jesus Diz a palavra Que aquela sim Ela estava preparada Para ter o encontro Por sua esposa Jesus da morte venceu Só da morte venceu Jesus Seu nome é você Seu nome é todo Seu nome é cura Seu nome é ligada Vem para as fortalezas Vem lá como foi Vem para o mundo brilhar Seu nome é todo Seu nome é cura Seu nome é cura Seu nome é cura Vem para as fortalezas Sim, aquele nome é color Ai é Ancione Olha que foi Mas já está assim Eu vou apresentar o meu Onde nunca A gente é presente a primeiro e depois a gente vai tirar o território, é o tempo que eu vou em baixo, que eu vou em novo, para ela voltar para a igreja. A gente é presente a primeiro e depois a gente vai tirar o território, é o tempo que eu vou em baixo, que eu vou em baixo. A gente é presente a primeiro e depois a gente vai tirar o território, é o tempo que eu vou em baixo, que eu vou em baixo. A gente é presente a primeiro e depois a gente vai tirar o território, é o tempo que eu vou em baixo. A gente é presente a primeira e depois a gente vai tirar o território, é o tempo que eu vou em baixo. A gente é presente a primeira e depois a gente vai tirar o território, é o tempo que eu vou em baixo. A gente é presente a primeira e depois a gente vai tirar o território, é o tempo que eu vou em baixo. A gente é presente a primeira e depois a gente vai tirar o território, é o tempo que eu vou em baixo. A gente é presente a primeira e depois a gente vai tirar o território, é o tempo que eu vou em baixo. Dizcai ao Senhor enquanto está perto Invocai o quanto pode achar Deixe o índio o seu caminho E se converta ao Senhor Hoje é dada a salvação Hoje ouvi a salvação É dada a salvação neste lugar Ouvi a voz do eterno salvador Vinde a mim Todos os olhos que está esforçados e oprimidos Que eu os guiarei Vinde, vinde, vinde Um dia Este céu Será rasgado De ponta a ponta E não haverá mais desculpas Dos quarto canto desta terra Desaparecerão os santos do Senhor E a igreja de Cristo Será reabatada E vocês não podem ficar no maracé Você, acreditando ou não Todo joelho te dobrará E toda língua conversará Que é Jesus Cristo é o Senhor Amém. Pena-se hoje, agora, tome uma posição diante do seu Deus, porque o Senhor descerá do céu com a lágrima e com voz de arcanjo e com a plombeta de Deus. E os que morrerem Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos traz. E assim, estaremos para sempre com Ele. Recebemos um lugar voltando! Maranata! Maranata! Ora bem, Senhor Jesus! Maranata! 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 E qual é a origem de Deus? Onde Deus nasceu? Deus não nasceu Deus sempre existiu Pega essa Jeová É o auto existente que se revela E que traz a existência ao que não existia Abra a mão para receber uma profecia Deus é o único Deus Que pode dizer peça-me E se o que você me pede agora Ainda não existe Levante as duas mãos para os céus para receber essa As duas mãos se você puder De maneira bem, bem fática Deus é o único que pode dizer peça-me E se o que você me pede agora Ainda não existe Eu crio E coloco na palma das suas mãos Porque eu sou o criador De todas as coisas Quem pode ter essa palavra de profecia Que tem nas mãos dos céus A propor Que Deus mora aqui A santidade de Deus Também da tributo divino E dá para provar, pastor Que Deus é eterno e santo? Aham Dá sim A Bíblia diz Salmo 90 Verso 2 Na minha tradução bíblica Antes que os montes nascessem A terra e o mundo passassem a existir De eternidade A eternidade Tu és Deus Aleluia Espílias 43,13 diz Ainda antes de um vestidinha Eu sou Aderán As Në A A E aí